E aí galera, beleza? França Rezende das redes sociais, o azulejista. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um detalhe interessante da minha área do azulejo, do assentamento de piso. Quando a gente tem um canto assim, a gente geralmente faz um 45 graus. A gente chanfa a peça e encosta uma na outra de modo que isso aqui fica bem fininho. Aproxima aí o pessoal, dá uma olhada. Fica bem fininho. Qual que é o problema, galera? O problema é que depois que eu faço a minha parte, ainda vai vir pintor, vai vir montador de imóveis e tal. E essa quina tá frágil. O pessoal pode ir sem querer esbarrar aqui e quebrar uma quina dessa. Então nós vamos colocar pra proteger essa quina aqui, pessoal. É o salva-quina. O salva-quina é do mesmo fabricante do salva-piso. O salva-piso protege o chão, o salva-quina protege a quina. Como que a gente vai colocar isso aqui? Muito simples. Pega uma fita crepe branca. Coloca aqui, ó. Então, vamos lá. Depois é só reforçar com mais alguns fintos, pessoal. Prontinho. Essa quina está protegida. Se alguém esbarrar aqui agora, ela está protegida, ela não vai quebrar. Só quem é azulejista sabe como que dá um trabalho violento trocar uma peça dessa com 45 grãos. Então você que é azulejista já sabe, fez 45 na sua obra, ainda vai ficar um tempo aqui, vai ter pintor, vai ter gesseiro, vai ter montador de imóveis, peça para o cliente da sua obra comprar, salva a quina, dá salva-braço, proteja as quininhas aí do seu piso, pelo menos até a altura de uma barra já é o suficiente. Beleza, pessoal? Fica com essa dica aí do canal Azulejista no YouTube. Entra lá e se inscreve. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.